tá tudo certo tá tudo certo mesmo, tudo certo esse é um mantra, viu, que nós devemos repetir todos os dias, que está tudo certo, tá tudo certo porque tudo que sai da nossa vida tem um porquê, e tudo que entra na nossa vida também tem um porquê, seja pra nos ensinar, seja pra gente aprender, seja pra gente de repente dar uma mancada, a gente tropeçar e a gente vê que, nossa, não tava vendo a pedra, tinha uma pedra ali, eu não vi tropecei, só porque eu tropecei eu ouvi, então eu vou lá e tiro a pedra não tem situações assim, gente, que você precisa se esbarrar você precisa se espatufar no chão pra você ver que o problema tá ali você tava tão distraído, distraída, que você de repente não viu que ali tinha uma pessoa que estava te atrapalhando você não viu que ali tinha uma falsa amizade, uma amizade que não agregava a sua vida, você não viu que você estava atrelado num relacionamento onde você não via futuro, e ainda assim você insistia enfim, as pedras podem ser muitas coisas, e por isso que eu afirmo aqui novamente está tudo certo, não reclame quando você tropeçar porque é justamente aquela pedra ali, que tá ali pra ser sua amiga pra te mostrar algo na sua vida não fique se remoendo, se rebatendo, achando que você tá esquecido esquecida, que o universo é cruel, que não é está tudo certo, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins independentemente do que acontecer, está tudo certo você precisa passar por essa experiência eu sei que você pode estar passando por uma situação difícil mas essa situação vem pra te ensinar algo então aprenda, não fique esmorecido nem esmorecida levante a poeira, sacode a poeira dê a volta por cima e entenda que tá tudo certo tudo, gente, não adianta você se lamentar Gley, meu Deus do céu, perdi pessoas, perdi oportunidades perdi coisas importantes não adianta você se lamentar porque você perdeu essas pessoas e essas coisas importantes que você tanto diz mas entenda que tá tudo certo entenda que tá tudo certo você não está sozinho e se Deus permitiu que você perdesse essas pessoas essas coisas que você tanto faz questão é pra um objetivo bom é pra um objetivo que vai te levar então aceite, aceite esse momento aceite esse momento que você tá passando esse momento que mais difícil que seja aceite e entenda que tá tudo certo não queira mudar coisas que não estão no seu controle entenda que você não está sozinho nesse mundo ainda que pareça ai Gley, mas eu não tenho ninguém ai Gley, mas é difícil mesmo assim, você não está sozinho nem sozinha então assim, se apegue com o universo se apegue com os seres de luz se apegue entenda que, nossa, é isso, tá tudo certo eu adotei esse mantra pra minha vida se entram pessoas na minha vida, tá tudo certo se saem pessoas da minha vida, tá tudo certo também se chegam oportunidades, tá tudo certo se eu perco oportunidades, tá tudo certo também porque de fato tá tudo certo a gente precisa aprender com as experiências não empacar empacar é ficar ali ai, porque eu não quero soltar a situação já foi você perdeu, entre aspas, aquela oportunidade aquelas pessoas, né, entre aspas e ai você tá ali segurando não, porque eu não queria que fosse assim porque não dá pra ser assim e ai você tá se lamentando perdendo tempo então aceite que ok, tá tudo certo não é pra você simplesmente ah não, porque a vida agora vou deixar a vida me levar ah, porque tanto faz não, você tem sentimentos eu sei que machuca mas entre ficar remoendo revivendo sem poder, de fato trazer toda aquela bagagem que você acha necessário de volta pra sua vida porque não tá no seu controle ou soltar ou simplesmente deixar ir eu fico com a parte de deixar ir eu acho que na nossa vida no particular nós temos o que nós precisamos e ai quando nós não precisamos mais de certas situações Deus, o universo faz uma barredura faz uma barredura porque ele sabe ele sonda corações o universo ele ouve conversas ele sabe das intenções então assim de repente você tá ali, né com o seu coração aberto coração sincero puro, verdadeiro com uma pessoa com uma amizade e ai o universo vê que não é recíproco que não é verdadeiro da outra parte então ele vai e tira e ai você fica aí se remoendo segurando, segurando e não, não é pra segurar tá tudo certo tá tudo certo porque nós temos instâncias acima de nós que nos protegem e se essas instâncias permitiram que pessoas saíssem na nossa vida tá tudo certo tá tudo certo mesmo não é pra ser frio, fria ah, insensível, não é pra você entender que tá tudo certo tá tudo certo não se lamente aceite a vida como ela é e se posicione se posicione pra você ter pra você se alinhar com aquilo que de fato vai fazer bem pra sua alma pra sua essência sem se deixar de lado tá certo não se deixe de lado e lembre do mantra e da Gle está tudo certo tá tudo certo não estou sozinha nesse mundo eu tenho dono eu tenho instâncias acima de mim no mundo espiritual eu acredito em Deus eu acredito no universo não sei no que você acredita mas se você se agarra a alguma egrégora ótimo caso contrário não importa mas entenda que você não está sozinho nem sozinha e tá tudo certo tá tudo certo mesmo viu tá certo tudo certo um beijo pra vocês fiquem na paz e até a próxima tchau tchau Tchau, tchau.